E eu saio satisfeito com o vídeo Parece que você tá falando de um pornô Pô, mas o teu lá, o teu canal Ele é o favorito do Pio de Pai ou do Felipe Neto? Ou do Nando Moura? Do Pio de Pai E de todo mundo que eu escolhi no dia pra ser Tá E vai ser Pô, eu queria que fosse o meu canal favorito um dia Já foi? Não foi teu na real, foi do Flow Não, do meu Ah, teu, beleza Sabe por quê? Porque eu tô saindo do Flow Vai fazer o que agora? Agora eu tenho um projeto novo Sobre o Flow Não entendi Eu vou fazer uns vídeos, tipo os vídeos que tu faz Ah, e não, né? Na verdade já tem Por que não? Se tiver os caras Se tiver a gente me vendo Que sou pequenininho Eles vão ver ali do lado ali Você, tá ligado? Grandão Porque você que é a referência da parada Ah, então assim, sim Mas sempre começa assim Sabe qual é o nome do meu canal? Como? Salsal Família Porra Porra Na verdade é SSF Salsal Família E agora você tá desgostando do nome? Não, não Foi só Não, já passou Naquela hora eu falei assim Caralho, vou falar Salsal Família de novo? Ah não, é maneiro Ok Foi rápido É igual essa... Ah, nada Deixa Ah, não Que agora eu quero saber, cara Não, não É que eu falei assim Vou falar sobre isso Aí tu tava falando ainda Aí quando eu falei Sumiu da minha cabeça Aí eu falei Putz, eu vou ter que pensar um pouco Tem um vídeo lá então Tem um vídeo lá De eu falando Os 5 flows mais polêmicos Top É um projeto Sobre o flow quase Flow, o flow rende muito Já fiz uns 3 vídeos sobre ele Tá vendo aí O cara fica farmando Em cima da gente Tá vendo? Ótimo A gente farm é nele A terceira